Olá, sou o TJ e esse é o estúdio MP Box, e hoje você confere aqui com a gente duas músicas autorais da banda MP Box. A primeira, Tempos Loucos, foi lançada no ano passado, e eu vou acelerar, está quentinha saindo do forno agora. Então, bora com a gente para o estúdio. Abre a sua mente para esse novo mundo, que parte em sua porta com mensagens do futuro. Dance sem motivo, faça pose sem sentido, não vive em preto e branco se o mundo é colorido. Viaje pelo mundo, sem rumo e sem destino, que a vida é muito curta pra morrer sem ter vivido. Abrace de verdade, diga eu te amo, olhe nos meus olhos e vem. E o que eu desejo pra esse mundo é amor, porque maluco de verdade só quem nunca amou. E o que eu desejo pra esse mundo é mais, mais carinho, mais loucura e paz. Abra sua mente, abra sua mente pra esse novo mundo, e parte em sua porta com mensagens do futuro. Arranque sorrisos, não chore escondido, plante em uma árvore, separe o seu lixo. Viva intensamente, mas sem radicalismo, tudo em excesso, altera o seu juízo. Abrace de verdade, diga eu te amo, olhe nos meus olhos e vem. E o que eu desejo pra esse mundo é amor, porque maluco de verdade só quem nunca amou. E o que eu desejo pra esse mundo é mais, mais carinho, mais loucura e paz. Nesses tempos loucos e doidos varridos, o normal é ser maluco, ser maluco é divertido. Nesses tempos loucos e doidos varridos, o normal é ser maluco, ser maluco. E o que eu desejo pra esse mundo é mais, mais carinho, mais loucura e paz. E o que eu desejo pra esse mundo é amor, porque maluco de verdade só quem nunca amou. E o que eu desejo pra esse mundo é mais, mais carinho, mais loucura e paz. E sou... Tá na 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 Como eu quis você por perto Mais uma vez, seu cheiro de perto Corpo quente, pouca roupa Você por perto, o clima é bom Como eu quis ouvir aquela Aquela do Roberto Como eu quis matar a saudade Do seu jeito de chegar perto Quando você entrou na pista Eu fiquei louco Fiquei louco Quis fazer o meu melhor Então agora pede o cinto Eu vou acelerar Eu vou acelerar Meu bem Quem mandou você fugir Eu vou acelerar Eu vou acelerar Meu bem Como eu gosto de você Do seu jeito O sexo Seu grupo Como eu quis sentir de novo O seu jeito de chegar perto Pode crer Quando você chegou no clima Chegou no que é Eu quis você Quis você Quis você amor Então agora pede o cinto Eu vou acelerar Eu vou acelerar Eu vou acelerar Eu vou acelerar Meu bem Eu vou acelerar Quem mandou você fugir Quem mandou você fugir Quem mandou você fugir Eu vou acelerar Eu vou acelerar Quem mandou você fugir Quem mandou você fugir, eu vou acelerar Eu vou acelerar, meu bem